Ouvi dizer que o tempo apaga Lembranças amarga que a vida nos traz Há muito que estou esperando E o tempo passando eu não encontro o pai Será que o tempo não tem tempo Que olha meus olhos e se que chora E as cicatrizes do desgosto Que traga meu rosto de tanto esperar Saudade, bichinha danada Que me fez morada E não quer desfrutar Tem gosto de gelo verdinho Prontado na lua mó O tempo vai passando e eu vejo O desejo da reconciliação Meu medo é não saber se ela Tem o bem doce e parte do perdão Saudade, bichinha danada Que me fez morada E não quer desfrutar Tem o bem doce e parte do perdão E não quer desfrutar Tem o bem doce e parte do perdão E não quer desfrutar Oh, 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 oh Obrigado.